Hoje também eu peguei um cliente, aí eu faço como a Lourdes, né? Eu apertei todos os pontos, ele chegou todo troncho, com muitas dores. E eu apertei todos os pontos e ele não sentia nada, não doía. Mas era uma pessoa que era acostumada a trabalhar no pesado, sabe? E não sentiu dor nenhuma. Mas quando eu cheguei lá na parte do... Ali no... Ai, meu Deus. Na próstata. Quando eu apertei, aí ele sentiu dor. Aí eu disse, aí... Porque assim, ele tava cheio de dores. E eu fiquei, meu Deus, eu fico apertando e não tem um pontinho que dor, meu Deus. Será que eu tô pegando errado? Aí ele sentiu dor. Aí eu perguntei se ele fazia visitar o médico de vez em quando. E ele disse que não. Aí eu disse, depois tá bom pra você voltar no médico. Que era dor mesmo. Eu pescava um pouquinho e ele sentia dor. E eu massageei a coluna dele, que ele disse também que tava sentindo... Alguma coisa na coluna e tava todo troncho mesmo. Eu sei que quando eu terminei, eu disse, não. Na coluna, eu não sei se melhorou, não. Porque ele não sentiu nem um pontinho. Mas ele se levantou super bem na coluna também. Ele disse que tava bem. E eu perguntei que nota ele daria pra ele, né? Do jeito que ele tinha chegado. Ele disse, não. Eu te dou um oito. Ótimo. Eu fiquei morta de feliz. Se ele tivesse me guardo um, dois, eu também estava feliz do mesmo jeito. Mas ele me disse que ia procurar o médico. E ele abriu o jogo pra mim, que já havia sentido isso há muito tempo mesmo. Ele perguntou, e como é que você sabe? Aí eu disse, não, a gente tem os estudos. Não é o professor que ensina a gente. E teve mais outra coisa. Chegou um senhorzinho a semana passada. O senhor põe a história de perguntar se o senhor era guru. O senhor disse, me informaram pra me vir aqui que você alivia muito a dona coluna, né? E o senhor disse, é assim, eu dou o meu jeitinho. Aí eu comecei a massagear ele. Aí depois ele orou pra mim e ele disse, pois sabe uma coisa? Quando o menino me disse, eu pensei que a senhora era uma macubeira. E o Paulo me disse. Não era o senhor, de jeito nenhum. Aí eu me lembrei das palavras do senhor. Mas eu tô muito feliz, professor. Muito, muito feliz mesmo. Esse final de semana eu ainda fui terminar as cortesias de setembro, né? Que foi muitas. Aí eu fui pra cidade vizinha de Vaz e Alegre. E eu atendi no sábado. Atendi no domingo. E ainda atendi na segunda. Eu atendi 15 pessoas, só cortesias rápidas, sabe? 15 pessoas no sábado, 15 no domingo e 10 na segunda-feira antes que eu vim embora. Aí quando eu lembrei da senhora, eu fui de sair da Topic e fui atender ela. Porque seria muito chato pra mim, né? Ter falado que ia e ter deixado ela pra trás. Aí foi a última pessoa. Foi aquela senhora que ia muitas vezes. Mas eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Que é como eu disse ao senhor, a gente tem que semelhar muitas sementes. E depois vai colher os frutos. Vai colher. E eu digo pra o senhor que eu já tô começando a colher. Eu já tenho três freguês pra terça-feira, que eu só trabalho na parte da tarde. E tenho dois freguês na quarta-feira. É três na terça e dois na quarta-feira. E as pessoas estão ficando muito felizes e já estão falando pras outras pessoas, pras outras e estão me procurando. Parabéns. Eu tô muito feliz e só tenho muito a agradecer ao senhor. E além do senhor ter me curado, tá me ajudando a eu curar muitas pessoas por aí. E eu estou aqui pra fazer, é remunerado ou não, eu estou aqui pra fazer, pra ajudar. E eu só tenho muito, muito medo de agradecer ao senhor, a toda a turma do senhor, Dona Dilma, que a gente tá sempre precisando dela. E o João Paulo também, que a gente... Aliás, eu exigio a Maria, mas também muito João Paulo, atrás de resolver algumas coisas, mas graças a Deus que tá tudo ok. E também agradecer toda essa turma, porque essa turma, ela é bem mais badalada do que a outra. Outra e, ah, é bem demais, a gente fica toda essa turma, eu agradeço demais e é isso, gente. E eu só tenho a agradecer mesmo. Que bom. Eu tô muito emocionada. Deixa eu perguntar uma coisinha pra você. Você disse que você melhorou bastante, né? Você disse que você tá curada. Mas o que você... Qual era a sua queixa quando você conheceu a gente? O que que te doía tanto? É, professor, eu sentia muita, muita dor no pescoço. Meu pescoço, ele estalava demais, eu não podia nem virar. E a coluna também, estalava muito. Eu já tinha procurado o médico, já tinha feito o exame de todo jeito e nada dava certo. Quando ele me mandou fazer, como é que diz, uma tomografia da coluna, e eu fiz a tomografia da coluna também, também não deu nada e eu não sabia o que era que eu tava vendo. Mas, nesse dia, eu já tinha marcado a tomografia. Quando eu tava passeando ali pelo Facebook, uma noite, eu tinha perdido o sono, e eu encontrei um senhor com dois pezinhos assim na cabeça e eu passei. Eu disse que eu vi alguma coisa ali, eu vou voltar pra ti. Aí eu voltei novamente e li. Aí eu disse, o senhor me disse, o que é isso? Aí fica olhando. Aí eu abri. Quando eu abri, dois pezinhos, eu digo, não, não acredito. E era uma coisa que eu já queria há muito tempo, muito mesmo. Eu não sei se foi um sonho, se foi uma visão. Quando eu ainda era pequena, eu queria muito ajudar meu pai, porque meu pai, ele só tinha uma perna, sabe? E eu, meu Deus, eu queria poder curar, assim, com as mãos. Eu só pensava, assim, em curar meu pai. Eu acho que eu pensava que eu podia colocar, assim, uma perna no meu pai. Aí, desde esse tempo, eu fiquei com isso na mente. E era algo que podia tirar a dor com a mão. E quando eu vi aquilo ali, eu voltei, assinou a mente lá atrás, quando eu era criança. E eu olhei. Aí, quando o senhor assinou a massagear a coluna, estava ensinando a massagear, aí eu digo, rapaz, eu quero. Eu entrei várias vezes e saí. Que eu digo, não pode. Esse professor dá um curso desse, uma semana grátis. Será que está certo? Aí, eu entrei e saí, acho que uma, duas ou três vezes. Mas eu digo, eu vou fazer. Você já fez a vontade de Deus. Aí, eu fiz, mas a Maria foi maravilhosa. Mais antes, há mais tempo. E eu massageei. E quando eu fui fazer o exame, também não deu nada, mas eu já estava sentindo mais nada. Mas melhor demais. Eu anotei aqui duas, eu anotei várias coisas, né? Eu anotei várias coisas aqui, né? Mas eu quero comentar sobre duas coisas. Primeiro, nós somos terapeutas do nada. Já falei para alguma pessoa isso, a gente somos terapeutas do nada. Não, a senhora é uma doutora. Eu disse, não. A gente não somos doutor, a gente só somos complementar. Por que que eu brinco? Eu até brinco, né? De uma forma, assim, muito respeitosa, que nós somos terapeutas da dor do nada. Dor do nada. Por quê? Fibromialgia dá em exame? Quem já passou por fibromialgia? Fibromialgia tem exame que dá ali, exame de sangue, que constata a fibromialgia? Não. Tem exame de imagem? Passa lá na tomografia. Tem exame de imagem que dá fibromialgia? Também não. Também não. Então, fibromialgia, ela dói. Dói. É aquilo que eu chamo. E não é só num canto, não, professor. É no corpo inteiro. Uma hora tá num canto e outra hora tá no outro. Então, nós somos terapeutas da dor do nada. E trabalhando o cliente, simples, prático, objetivo, estudando a essência do cliente, estudando o núcleo da dor, estudando, né? Vários casos aqui hoje, de sistema digestório, que tá todo esquisito, vai ver o emocional. O emocional tá lá abalando. Vai dar problema. Pode começar na garganta, como parar lá no reto. Em algum lugar vai dar B.O. Em algum lugar vai ficar ruim, vai ficar esquisito. Então, a gente sabe trabalhar com isso. E a gente ensina. Quem quer aprender. Parabéns pra vocês que estão aí pra gente. E também, professor, eu tô ajudando também muitas pessoas que têm problema intestinal, que resolvem mesmo. Oi, Sandra. Sandra, boa noite. Boa noite, professor. Oi, Sandra, boa noite. Eu atendi uma cliente essa semana e ela é uma pessoa muito sensível. Ela sentia dores em cada ponto do pé que eu tocava. Ela tinha dores. E ela também tinha, assim, bem pertinho do tornozelo. Aí eu fiquei em dúvida o que seria ali, bem pertinho, assim, do ossinho do tornozelo. Entendeu, professor? E na canela, assim, no osso da canela toda, ela tinha muita dor. Tornozelo interno ou a parte aqui externa? Os dois. Os dois. Tanto o ossinho de dentro como o de fora. Vamos falar aqui. Essa região aqui? Isso, bem pertinho do tornozelo. Vamos pegar assim, assim? Sim, bem pertinho. É bem redorzinho, assim, do ossinho. É cliente, né? Mulher? Sim. Idade, mais ou menos? Ah, uns 60 anos. E aí? Conta mais pra mim. Ela tinha muitas dores, assim, ao redorzinho, né? Bem próximo mesmo do ossinho. Tanto o lado de foco como o lado de dentro. E dores na canela, assim, no osso. Até a canela toda. E aí, no final da terapia, como que foi? Ela melhorou? Sim, ela tava bem, assim. Eu comentei com ela, né? Eu fiz o PG, tudo normal. E disse pra ela que as dores não iam sumir tudo naquela massagem, né? Sim. E ela disse, não. Ela disse que sim, que não. Que realmente não ia sair. Ela já tem uma noção, mais ou menos, de massagem. Mas não somente ali, né? Somente a reflexoterapia. Aí eu fiz tudo. Ela adorou a massagem. E agora eu tô pra conversar com ela no sábado, pra ver como é que ela reagiu essa semana. Daí ela quer ver se vai continuar com a massagem que eu fiz essa massagem de cortesia. Tanto que ela não conhecia, e eu fiz pra ela conhecer. Mas todos os pontinhos do pé que eu tocava nela, ela tinha dores. Aí eu fiquei, assim, em relação ao tornozelo, né? Que era bem próximo, bem próximo, tanto do de fora como o de dentro. E a canela toda. Então, é... Há anos, né? A gente já começa aí a sinalizar a questão do cliente. Eu pedi também pra ela tomar água, que ela disse que toma e às vezes não toma. Eu disse, tá, então, procura, né? Sempre ter uma garrafinha perto com água e vai tomando os bolinhos pra aprender a tomar água. Ela tem que ter preso ou não? Sim. Sim. Fiz bastante massagem no intestino. Tá vendo? A coisa começa a criar uma carinha aí, né? Não toma água. A pessoa, quando fala que toma água, quando ela dá aquela pensada que se ela toma água, é porque ela não toma aquela água. Sim, eu percebi, porque eu ia tocando nos pontos e ela ia... Aí dói, aí dói. É uma dor ardida. E aí foi onde eu perguntei. Você toma água? Eu disse, é. Às vezes eu tomo, às vezes não tomo. É, mas tem que tomar, né? Eu faço um x, mas a gente não toma um x e a água tem que melhorar. Às vezes eu tomo, às vezes não tomo. É, às vezes eu não tomo, não tomo, não tomo, e aí eu tomo. É. Você acaba não tomando. Aí eu não tomo, não tomo, não tomo, não tomo, aí eu tomo um pouquinho. Não é alternado toma e não tomo. É não tomo, não tomo, não tomo, não tomo, e toma um golinho. Não tomo, não tomo, não tomo, não tomo, e toma outro golinho, né? Aí não adianta, Pocari. Eu expliquei pra ela, assim, que tem que tomar bastante água, que não é só com os rins, né? É o corpo todo. Eles concordam, né? Mas vai tomar. Então aí, é uma dica. É uma dica... Como eu já dei essa dica, assim, é pegar no ponto fraco das pessoas. Pegar no ponto fraco. Principalmente no ponto fraco da mulher. Aí, aí, aí. É no ponto fraco da mulher. Qual é o ponto fraco da mulher? Mulher é vaidosa? Oi, certeza. Mulher gosta de ficar com o cabelo bonito? Mas gosta. Mulher gosta de ficar com a cutis lisinha, bonitinha? É. Isso sim, né, pessoal? Gosta. É, então, todo mundo gosta, né? Gosta de ficar com as unhas não quebradiças, né? Unha bonita e tal. Ou seja, é a terapia do jogo baixo, né? Jogo sul, jogo abaixo, né? Então, você precisa... Eu faço isso, professor. É conversar com o cliente, encontrar... E se o cliente é vaidoso, se a mulher é vaidosa, aí você pergunta, o que é mais barato? Fazer o cabelo no salão, semana sim, semana não? Não sei qual que é a frequência de cada uma. Sim, ela é bem vaidosa. Ou uma garrafinha de água. Ela é bem vaidosa e ela trabalha no salão. É? Então, é... Porque no bolso, a paixão no bolso é mais legal, né? Eu não tenho paixão pelo meu corpo, mas eu tenho paixão pelo meu bolso. Então, no bolso, tomar água é mais barato. Sempre, sempre, sempre hidratando a pele. É uma doideira, né? Passa creminho pra hidratar a pele. Tá hidratando superficialmente, né? Certo que tem as suas propriedades, vai nas camadinhas da pele e tal, aquele produto, né? Mas, é uma ilusão, né? Sim. Hidrata, mas é uma ilusão. Precisa hidratar de dentro pra fora. Exatamente. Aí a pele, aquela pele que tava toda arrugadinha, ela acaba inflando. Acaba tendo aí... Me veio aqui a mente, não sei se eu vou falar bobagem, né? É um butoques natural. Acaba enchendo as células, né? E aí fica esticadinha, fica bonitinha. Então, essa conversa da água é uma chatice pra quem não gosta de água. Sim. E se não souber levar... Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Se não souber levar essa conversa da água com o cliente, você corre o risco de perder o cliente. Sabe por quê? O cliente vai falar, é mais uma me enchendo esse negócio de tomar água. Eu tô pagando pra essa mulher ficar me enchendo o saco? Pra me tomar água? Então, você tem que dar uma volta, contar uma história e jogar na mão dela. Não é você que precisa tomar água. Eu tô contando uma história. Que nessa história, tem o vilão e tem o mocinho. Aí você escolhe com quem você quer ficar. Com o vilão ou com o mocinho. Joga pra pessoa. Não imponha que ela precisa fazer isso. Isso tudo a gente consegue fazer na conversa, entendendo a essência do ser desse cliente. É o campo de batalha. Tá bem? Ajudei você, Sandra? Sim. Professor, eu queria fazer uma pergunta parecida. Tá. Eu vou na sequência aqui, e aí eu vou chegar em todo mundo. Na minha sequência agora, tem a Ângela. Aí depois, quem não falou ainda, vai poder falar. Oi, Ângela. Boa noite. Abre o microfone, Ângela. Oi, agora sim, Ângela. Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite. Estou muito feliz de poder estar participando. É a primeira vez. Das outras vezes, eu não consegui. Cada vez uma coisa acontecia, ou eu chegava tarde, ou não tinha internet, enfim. Então, agora eu estou aproveitando esse presente que o senhor deu pra todos nós, esse bônus. Muito obrigada. E a minha pergunta é o seguinte. Eu gostaria de saber um ponto específico. Por quê? Por causa de mim mesma. Não é nem por causa de... Dos meus atendimentos. Eu sinto muita dor no dedo indicador, no polegar e no maior. Em toda a mão. Mas esses três dedos, de ambas as mãos, mais da mão direita, porque é a que eu mais uso pra trabalhar. E assim, às vezes eu fico um pouco frustrada, entendeu? Porque eu consigo aliviar a dor do próximo e a minha eu não consigo aliviar. Então, eu fico pensando, por que que eu consigo aliviar a dor dos outros e a minha fica de um jeito terrível. e outro dia eu me dei conta que fazendo esse curso, né, eu descobri que de repente eu posso ter a fibromialgia. Porque tem dia que dói até o couro cabeludo, até a sola dos pés. E quando eu passo por algum aborrecimento, a dor vem de tudo que ajeita. Às vezes eu tenho que tomar até medicação em pronto-socorro. Então, assim, não houve diagnóstico médico, mas eu tô chegando à conclusão que de repente, de vida emocional, pode ser isso, porque na maioria dos exames não acusa nada. O que que o senhor me diz? Obrigado de você trazer esse assunto, tá? Primeira coisa, que é um tema bastante interessante, eu acho que ele vai coroar o nosso trabalho de hoje, né, com tantas outras informações. Primeira coisa, a Ângela trouxe várias informações e que pode ser que ela tenha um quadro de fibromialgia. Nós, terapeutas, ou pelo menos eu, e dentro daquilo que eu ensino, você nunca, tá? Vocês aí. Vamos dizer que a Ângela, vou pegar um exemplo assim, a Ângela chegou no espaço terapeuta com vocês, vocês estão atendendo a Ângela, ela é cliente de vocês, tá? E a Ângela começa a comentar das suas dores e tal, 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 na sua cabeça, né? E na minha também, vai acendendo a luzinha da fibromialgia. Por conta do quê? Por conta da minha experiência, do meu dia a dia, do meu campo de batalha, eu começo a suscitar na minha mente, de repente ela possa ter fibromialgia. Se o cliente não trouxer este assunto pra você, fica o calado. Não comente isso com o cliente. O cliente não falou de fibromialgia com você, não falou, não... Então, ó, na sua cabeça, pode estar pintado já, isso. Mas se o seu cliente não trouxer isso pra você, não levante essa questão. Não sugira. Isso. Aplique a terapia, se você entender que, opa, é um caso de fibromialgia, trouxe essas questões, vou fazer um PG, na semana que vem, eu vou colocar mais alguma coisa, em função das características emocionais dessa cliente. Lá na segunda, terceira sessão, o cliente tá super bem, dores foram embora, e você não tocou no nome do bicho. Fica essa dica pra vocês. Porque se você levantasse a questão, fibromialgia, e a cliente lá nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas ela tem paura disso, aí de repente ela vai no médico, né? Ah, doutor, Ah, é que eu fui lá na terapeuta, eu fui lá na Ângela, ou eu fui lá no Roberto, e o Roberto falou que eu tenho fibromialgia. Quem que é o Roberto? O Roberto é um terapeuta, é um massagista. E fala mesmo. E fala mesmo. É. Massagista não dá diagnóstico, né? Massoterapeuta não dá diagnóstico. Quem que é essa pessoa? Que autoridade que ele tem? Entendeu? É, eu tenho até receio disso, aí quando ela fala, o que é que você acha? Aí eu falo, é melhor você pedir opinião médica, porque eles falam dentro do exame que eles pedem. E eu não tenho, eu não fiz faculdade de medicina, então eu não sei falar sobre. Eu não tenho autoridade. Obrigado por você trazer esse assunto. Mas como você levantou essa questão que você suspeita, é conversar com o cliente, desconstruir o porquê do porquê. Perguntaria pra você, há quanto tempo você tem essas dores recorrentes? Ângela. Há mais de dois anos. Agora está um pouco pior. E aí aquela pergunta que eu gosto de fazer com quem sofre com fibromialgia. Há uns três anos atrás, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouco menos, teve algum fato que ocorreu que não caiu legal? Ah, sim. Bom, a minha vida é cheia de altos e baixos, mas sempre acontece alguma coisa que é mais baixa que em cima. Ah, então eu não vou ficar te expondo, só pra saber pontualmente, se houve um fato que... Houve. Houve. E esse fato, ele está arroando você ainda hoje. Emocionalmente, com certeza. Segura um pouquinho. Não vou pedir pra você, porque a gente vai depois disponibilizar o vídeo, né? Entenderam? Meninas e meninos, entenderam? Sim, sim. Aí, na terapia, ó, esta conversa com a cliente ou com o cliente é uma conversa de segunda, de terceira sessão. Não é pra perguntar isso na primeira sessão. Só tô perguntando agora porque a gente tá em aula. Se não tivesse em aula, não perguntaria. Mas como é aula, quero que vocês aprendam. O que você faz, então, na primeira sessão? Faz o protocolo geral, o cliente já vai melhorar. Na segunda sessão, com o cliente mais confiante em você, por tudo aquilo que você entregou, ele chega com vontade de entregar mais alguma coisa pra você. E aí você vai trabalhando. Agora, por que que intensificou nos meus dedos? Aí a gente precisa estudar o cliente. Eu não posso querer adivinhar. Não posso querer adivinhar. O meu trabalho pode ter piorado essa situação ou está ligado também mais no emocional? Como a Lilian falou no começo, estudar o cliente. Você trabalha com o quê? Sou podóloga, manicure, pedicure, depiladora. Depois que a pandemia entrou, eu faço tudo que aparece. Você usa muito suas mãos? Sim. Você é canhota ou você é destra? Sou destra. Eu sou destra e eu faço massagem também corporal. E você usa muito sua mão direita? Sim. Faz sentido a mão direita doer. Aí tem uma mescla. A gente começa a encontrar uma mescla de dor física e a mescla da dor emocional, da suspeita que você tem da fibromialgia. Tem duas frentes para serem trabalhadas. Na mão, você sabe onde é o ponto da mão? Então, é isso. É essa a pergunta que eu te fiz, porque eu encontro até o braço, porque você já explicou, mas eu gostaria de saber se tem um ponto específico dos dedos. Aí eu ainda não encontrei. Não, né? Ela vai encontrar agora? Vem. Dona Vilma. Dona Vilma, fala comigo. Dona Vilma, tudo bem? Tudo bem. No Novo Mapa tem o ponto da mão. Ah, então, Novo Mapa também tem o ponto da mão. Ai, que maravilha. Muito bom, hein? Novo Mapa. Eu sou podóloga e eu sei o que você está falando, porque as minhas mãos também noem. Então, o que eu faço? Alongamento antes de começar a trabalhar, aperto. Às vezes, eu não tenho tempo de fazer reflexo, auto-reflexo em mim. Então, eu vou direto no ponto da mão, já faço lá no meu pezinho e começo a trabalhar. Entendi. No seu caso, não precisa fazer o PG completo, entendeu? Vá direto no ponto da mão, aperta ele e tenha o seu dia de trabalho. Você vai ter sucesso. Eu faço alongamento uma ou duas vezes por dia, mas às vezes a dor é tão intensa, assim, eu até prefiro alongamento do que remédio. Eu não gosto de tomar remédio, só em último caso mesmo. Então, assim, o que me ajuda muito é o alongamento, mas o que eu queria mesmo era auxiliar com a reflexologia. Ó, então a mão, pessoal, a mão vai ser por aqui, assim, ó. Certo. Mão, braço, punho, mão, não, braço mais pra cima, né? Então, aqui em cima, vou pegar daqui de cima. Aqui é o ombro. Ombro mais embaixo, descendo. Vem descendo, sentido lógico. Braço, aqui assim é o pulso e a mão. Ó, tô no túnel do carpo. Lá, Vilma, tá com um mapinha. Ó, aqui, ó. Isso. Tá até marcadinho com caneta. Hum, maravilha. Esse novo mapa vai me ajudar muitíssimo. Uhum. Tudo bem. Tá vendo? Maravilha. Te ajudei, Ângela? Ajudou muito. Muito obrigada a você. Um beijo pra todos. Um beijo, Vilma. Tchau. 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 Tchau.